E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair, eu trago pra vocês mais um vídeo de The Witcher 3 Saiu agorinha pessoal, agora a tarde saiu um update, um hotfix na verdade né Saiu um hotfix dando uma melhorada no desempenho Nós vamos testar na prática agora mesmo o que melhorou Com essa atualização, pelo menos eu consegui colocar aí o MSI Afterburner Que antes dessa atualização não estava conseguindo, não estava aparecendo por algum motivo Algum problema de overlay Mas aí depois dessa atualização, pelo menos está aparecendo aí Vocês vão conseguir acompanhar comigo na íntegra aí, como fica os FPS Aqui no caso está no Ultra, está travado no 60 FPS, então está rodando tudo certinho né Apesar que a GPU ali ó, que é minha placa RTX 3060 Ti Está sobrando placa ali né cara, então dá pra aumentar isso aqui Estamos aqui na Terra da Fantasia, onde é um mapa bem pesado né, tem bastantes elementos aqui Então é legal pra gente testar Vamos começar pessoal, colocando o Ray Tracing No máximo, como a gente fez na última live aí, no último vídeo né, na verdade E aí vamos ver se tem alguma diferença e melhorou o desempenho disso daqui Eu vi que muitas pessoas comentaram sobre o DLSS Que não estava ativado no vídeo anterior Só que teve parte dos vídeos pessoal, que eu deixei sim ativado Inclusive eu coloquei a mensagem na tela informando que estava com o DLSS ativado em desempenho E mesmo assim não estava bom Vamos de novo aqui então Vamos colocar o Ray Tracing no Ultra E DLSS vamos deixar ele no qualidade Vamos ver como é que ele se comporta Ó, então de 60 chegou pra 40 ali ó, 39 FPS E a placa de vídeo agora sim, ela chegou 99% Então cara, é um efeito bastante pesado pessoal O FPS diminuiu 20 FPS aí Daqui na borda do rio Mas ó, é bonita né, pelo menos Gráfico bonito Tá bem legal Mas tá com um pouco de ruído ali né Pra gerar os gráficos Isso no desempenho, isso no qualidade né Agora vamos mudar a configuração para desempenho Mantendo o Ray Tracing no Ultra A configuração de vídeo gráficos Vamos manter ali no Ultra Só que o DLSS vamos colocar em desempenho Ele subiu aí cerca de 10 FPS Já ficou bem melhor Mas ao mesmo tempo ele deu uma leve turvada na imagem né pessoal Talvez vocês não consigam ver aí Por ser um vídeo compactado no YouTube Mas a imagem ficou um pouquinho mais turva cara Ainda não tá como ficava antes lá no último vídeo O cabelo do Gerald ainda tá bem definido aqui Tá bem aceitável mesmo Mas o FPS não bateu o teto ali Mesma placa esgoelando 99% ali Agora vamos colocar nos Ultra Desempenho Que é outra opção que tem aqui Pra manter o Ray Tracing Vamos ver se fica melhor É pra ficar melhor né Ultra Desempenho E aí já deu uma borrada ainda maior Cara, acho que não tem como não ver essa borrada aí pessoal O rosto do Gerald principalmente Se vocês notarem Tá um pouco turvo Mas subiu mais um pouquinho os FPS ali Agora foi pra 54 FPS O que já é bem fluido né Eu diria Já é aqui pra jogar Mas ele com certeza descompensa aí Deixando a imagem um pouco mais turva Vamos tirar aqui então esse efeito Vamos remover E vamos colocar de volta No Desempenho Pra vocês verem É, no Qualidade né Pra vocês verem a diferença Olha lá O rosto do Gerald já deu uma clareada Como eu falei Talvez não tenha como ver Aí né No Youtube Porque o Youtube ele compacta o vídeo né Tem a compressão do vídeo lá Talvez não dê Mas já vi que já deu uma Uma piorada na imagem Em relação ao Ray Trace pessoal É, sinceramente não mudou muito viu Em relação ao que tava Realmente ele tá bem pesado Mas se você coloca no Ultra Ele fica sobrando placa cara Então aí você não sabe muito bem o que fazer Eu vi que algumas pessoas Deram algumas sugestões De colocar em desempenho E aumentar a nitidez A nitidez tá no alto aqui cara Tá no máximo a nitidez Então não tem muito mais pra onde correr Burrão de movimento eu tirei Embaçamento eu tirei Então realmente Não tá ok ainda Aí se coloca Obviamente Se coloca no Ultra Ele roda ali tranquilo Ele fica bem bonito aqui Aí tá 60 FPS Cravado Bonitão E metade da placa sobrando ali ó Tá bem tranquilo Eu sinceramente pessoal Se eu fosse jogar Hoje em dia Eu jogaria no Ultra Sem o Ray Tracer Porque o efeito de Ray Tracer Tem bem pouco Você quase não nota no cenário Eu joguei um pouquinho Cerca de uns 40 minutos Você não nota uma diferença Oh minha nossa Vou parar pra observar Esse efeito do Ray Tracer aqui Não cara Aqui não é realmente forte Eles colocaram isso daí Mas pra dar uma chamada no pessoal É uma coisa que tá aí na moda Tá na atualidade das placas atuais Então é por esse motivo Que eles colocaram aí Mas tem muito que melhorar Vamos experimentar aqui Colocar Ray Tracer apenas Sem o Ultra né Colocar só o normal ali mesmo Colocar o Aliás aqui Aqui né Vamos ligar só o traçado de raios ali D NSS Vamos deixar em desempenho Pra ver como ele fica 50 FPS Não gravou 60 E a água aí Cara Não consigo ver diferença Talvez esse Esse céu aí né Mais ou menos Mas é que o céu tá branco Até refletindo o amarelo Mas Talvez seja isso Vamos mexer aqui de novo Vamos tirar aqui novamente Opa Vou colocar no alto aqui Aliás no Ultra né É isso mesmo Ele tira o efeito ali da água né Vai dar pra ver bem aqui Então assim Apesar que eu acho bonito assim Pra mim tá bonito Mas aí Realmente é uma questão de gosto É uma questão de gosto e de placa né Se a placa aguentar Dá pra colocar Mas pelo que eu tenho visto Por aí Só placas caríssimas Estão aguentando Esse Ray Tracing Ó E é um efeito pessoal Sinceramente Que não vale a pena não Viu cara Ele tá tentando simular Um Um céu Com Com nuvens Refletindo o sol Mas não é o que tá no céu ali não Cara Tá bem diferente Viu O céu tá Ó Tem umas nuvens aqui ó Mas não condiz não Viu Sei lá Diferente E fora que o personagem Também não reflete na água né Só a sombra Então sinceramente Eu não sei pessoal Um Ray Tracing bem pobrezinho Viu mano Eu acho que tem coisa Muito melhor por aí Reflexo de personagem Reflexo melhor na água Tem alguns jogos Que refletem o céu Cara Que não é o caso não Então aconselho muito Se você for jogar esse game Não usar Ray Tracing Viu Você não vai tá perdendo nada Muito pelo contrário Você vai tá ganhando desempenho Então vamos voltar aqui Os gráficos Para o Ultra E deixar assim mesmo Acho que é a melhor coisa Fiz até ligar isso aqui ó Reflexo de espaço de tela Essas coisas aí Que Sei lá Eu quando joguei Joguei em 2015 Pra mim eu jogava numa Acho que era no RT 660 Alguma coisa assim Não o nome da placa não Mas era uma placa bem simplesinha Joguei a 40 FPS E joguei feliz pra caramba Acho que isso daí Não faz tanta diferença não O jogo é ótimo Recomendo muito Se você puder jogar Jogue Mas em relação ao update A CD Project Red A CD Project Red A CD Project Red Tem que arrumar muitas coisas Pro Ray Tracing aí Falta arrumar muita coisa mesmo Em relação ao desempenho Tá igual, melhorou um pouquinho ali o borrado Da tela, vocês vão estar no último vídeo Tá bem mais borrado, mas aqui Eu achei que realmente ficou faltando Um pouco mais de De desempenho na plata Então vou colocar de novo aqui no Retrace no Ultra Vamos ligar tudo aqui pessoal, deixar tudo no máximo Aqui ó, liga Deixando a entidez alta Aqui vamos colocar qualidade Hairworks, isso porque o Hairworks Tava desligado hein Hairworks Tudo no Ultra mais Vamos ver como é que fica Tem um borrão de movimento Só que isso aqui eu acho um efeito péssimo Em jogos, eu pelo menos não gosto Quando o FPS cai parece que fica pior ainda Esse efeito Dá pra jogar de boa? Dá pra jogar de boa O pessoal do console jogou isso aqui 30 FPS felizão Dá pra jogar, mas Eu prefiro fluidez Beleza pessoal? Então espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenha sido esclarecedor Deixa aqui seu comentário Sua opinião sobre As atualizações Você acha que deveria ter feito a configuração diferente Se tiver alguma sugestão de configuração Pessoal, deixe a sugestão aí Pode criticar à vontade Se quiser elogiar Pode elogiar Mas aí Deixa pelo menos a sua sugestão Porque reclamar Por reclamar Até papagaios Se você ensinar ele reclama também Então coloca aí nos comentários Pessoal Alguma configuração Que você julgue Que seja Mais pertinente Pra funcionar melhor Esse game aí Beleza? Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau